É claro que a gente segue nessa cobertura especial sobre a cúpula do G20 que é realizada nesse momento no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderno da cidade. Neste momento, os principais líderes das principais economias do planeta estão discutindo, principalmente nesse momento, o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que agora há pouco foi lançado oficialmente pelo presidente Lula, que é o líder nesse momento da cúpula do G20. E para falar mais sobre isso, quem chega aqui na Hora News é o economista e professor da FGV, Mauro Rochlin. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Estou vendo aqui agora, já é boa tarde. Queria falar com o senhor. Uma aliança como essa de combate à fome, acho que é fundamental no momento que o mundo vive, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, pessoal de casa. Prazer estar aqui com vocês. Acho que é um momento importante de discutir, né, professor, essa questão da fome, né? Sem dúvida nenhuma, Pedro. A gente está falando de uma pauta que é, obviamente, de interesse global. A gente está falando de já um avanço em termos de se discutir uma questão de desrespeito ao conjunto dos países. Portanto, acho fundamental que toda a atenção seja dada a essa pauta, onde vai se discutir, certamente, segurança alimentar, onde vai se discutir comércio, principalmente de alimentos, e onde também se pode discutir taxação de super-ricos. Ou seja, temos muita coisa aí para estudar, para analisar e para decidir com relação à empresa global. E, professor, eu queria que o senhor falasse como viabilizar nessas ações de combate à fome, que nós sabemos que custam muito dinheiro, né? Como funciona a viabilização, por exemplo? Olha, essas questões, sem dúvida nenhuma, passam por decisões econômicas dos países. Por exemplo, é importante se discutir tarifas alfandegárias, porque quando se fala de tarifas, se fala de maior ou menor possibilidade de comércio internacional. E, claro, que a gente vai inscrever dentro desse tema questões relacionadas ao comércio de grãos. A gente vai falar de comércio dos principais produtos alimentícios que são transacionados internacionalmente. A gente vai falar de commodities, como, por exemplo, soja, trigo, milho. Tudo isso importa quando a gente fala em alimentação, quando a gente fala em fome, e quando a gente fala em comércio internacional. As alíquotas de comércio podem facilitar ou dificultar muito os preços, a queda de preços, a eventual queda de preços desses produtos, e esses produtos têm impacto direto sobre a questão da fome e da pobreza. Resumindo, professor, o que é decidido no G20 acaba impactando a economia do planeta, né? Sem dúvida nenhuma. O G20 já foi palco de debates, de conversas a respeito de questões relativas a alíquotas alfandegárias. Esse já foi dos temas principais tratados pelo G20. Já foi objeto de várias polêmicas, porque alguns países têm interesse em defender mercados, têm interesse em defender, muitas vezes, os seus produtos. E, por vezes, essa defesa, esse posicionamento, não vai ao encontro do que é o mais recomendável em termos de segurança alimentar. Com certeza. E, professor, o Brasil, no meio de toda essa situação e falando na questão financeira, qual que é o impacto de uma reunião como o G20 no país? Bom, em primeiro lugar, é importante que o pessoal de casa saiba que o G20 não tem o poder de obrigar países a adotarem qualquer tipo de medida. Na verdade, as medidas são voluntárias, mas, sem dúvida nenhuma, o G20 representa uma tremenda indicação do que fazer. Mas, de qualquer maneira, veja que a gente está falando de temas que, sem dúvida nenhuma, têm impactos econômicos globais muito relevantes. Por exemplo, a questão da transição energética, quando a gente fala de como proceder em termos da produção de energia, e a gente já começa a falar de energia solar, a gente já começa a falar de energias alternativas, a gente já começa a falar de energias que se afastem do paradigma dos combustíveis fósseis. Portanto, a gente está falando de, eventualmente, confrontar grandes interesses, sejam interesses privados, sejam interesses nacionais. E a gente está vendo que, com mudanças políticas ocorridas mais recentemente, aliás, eu me refiro especificamente à eleição do presidente Trump, a gente pode ter problemas mais sérios com relação a essas questões que dizem respeito a questões fundamentais quando a gente fala de mudanças climáticas. Com certeza, né, Trump, que é um pouco contrário, né, até retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, então, possivelmente, nessa questão da transição energética, a gente vai ter mudanças. Professor, queria que o senhor falasse a respeito da taxação dos ricos. É um caminho para conseguir recursos para essas ações sociais? Seria um caminho, professor? Olha, seria, pelo menos, parte do caminho, só para o pessoal de casa entender, a gente está falando de taxar mais ou menos 3 mil super ricos, esses são os bilionários do planeta, e a ideia é impor uma taxação que seria algo em torno de 2% anual sobre a renda, não sobre o patrimônio, sobre a renda dessas pessoas, o que poderia propiciar uma arrecadação de cerca de 250 bilhões de dólares, ou seja, a gente está falando de recursos que poderiam, no médio e longo prazo, representar um impacto muito importante sobre o nível de pobreza do planeta. Portanto, essa é uma questão relevante, é uma questão nova, é uma questão que não havia sido trazida anteriormente ao debate, e que, se for avante, se for adiante, pode representar um ponto importante em termos de luta contra a pobreza. É muito importante, senhor, deixar claro, né? Super rico é o bilionário, não é o tio rico que tem um milhão guardado, são bilhões, né? Que nós estamos falando, então, é para uma faixa muito, muito, muito pequena da população que aí poderia arrecadar o dinheiro. O senhor acha isso viável na prática, de fato, professor? Porque a gente sabe, né? México poderoso acaba, né? Não é tão simples assim. Olha, sem dúvida nenhuma que é uma questão difícil, porque isso implica em considerar aonde esses super ricos seriam taxados, porque hoje eles são taxados na sua residência fiscal, então, tem alguns super ricos que, claro, são taxados nos Estados Unidos, outros que são taxados na Inglaterra e outros que são taxados em outros lugares. A questão é, essa taxação reverteria, quer dizer, seria feita de que maneira e, mais ainda, reverteria em favor de que tipo de instituições? Quem faria a gestão desses recursos? Como é que seriam definidos os gastos relativos a essa arrecadação? Essas serão questões que ainda não avançaram, porque nem mesmo a taxação dos super ricos está definida. Portanto, temos aí ainda um longo caminho a avançar na definição de como taxar esses bilionários. Então, bem, um dos marcos da presidência do Brasil no G20 é a questão da governança global, uma proposta de um novo modelo. O que o senhor acha disso? É uma alternativa e talvez uma atualização também para o mundo que nós vivemos, professor? Conseguimos sair do mapa da... Olha, de novo, para o pessoal de casa entender mais de perto esse debate, a gente está falando de governança na ONU, no FMI, no Banco Mundial, na Organização Mundial de Comércio, ou seja, nas principais instituições que regulam a economia internacional. Nessas instâncias, nessas instituições, os países mais ricos do mundo, os chamados G7, têm poder decisivo. Por exemplo, na ONU, quem senta no Conselho de Segurança são, sem dúvida nenhuma, as grandes potências. Na OMC, aliás, no FMI, particularmente, quem determina, quem dá as cartas, quem define as regras, são as principais economias, que elas têm maior peso, maior poder de voto diante dessas instituições. Portanto, se pensar em governança global, é pensar numa reforma da autoridade, da gestão dessas instituições. Nesse sentido, se a gente conseguir avançar na direção de uma governança mais democrática, que inclua um maior número de países, sem dúvida nenhuma, isso vai ajudar com que a gente possa avançar nessas questões politicamente e economicamente. Com certeza, professor Mauro Rochlin, por isso todos estão de olho para o que vai ser definido na reunião do G20. Muito obrigado pela entrevista. Espaço sempre aberto aqui no Hora News e na Record News para o senhor. Até mais.